Olá pessoal, hoje estamos aqui para mais um vídeo e hoje temos um convidado de honra É você! Que canal é teu? Primeiramente, meu nome é Otto e o nome do meu canal é Irmãos Gavilão, pesquisa lá Pesquisa lá e eu vou... eu não sei se eu vou botar o link na descrição Daí é o terceiro vídeo de... Codorna, a minha série Como assim? Ainda não está pronto, por causa que estamos tendo complicações Para poder conseguir, mas já vai chegar, no 4 episódios já vai estar Então é isso, já vai estar os codorna, eu acho E já vai estar as coisinhas, ou pelo menos já vai ter tapado Espero que tenham gostado do vídeo Se inscreve no meu canal e se inscreve no canal do Otto Então é isso, tchau! Codorna!